Alô você meu amigo, minha amiga, seguidores aí do canal Relíquias Históricas, você também chegando aí pela primeira vez no canal. Lembrando a vocês que está disponível aí na descrição os links, onde a gente montamos aí o grupo WhatsApp, Facebook, Instagram, está lá à disposição só, entra lá nos comentários, tá bom, na descrição. Estou trazendo aqui moedas de 10 cruzados, essas moedas foram com a de 1987 e 1988, eu sei que muita gente do Brasil fora tem essas moedas, só que os colecionadores estão atrás não das moedas normais, das moedas anormais, moedas que teve algum tipo de erro, de cunhagem, um defeito que agrega valor na hora de fabricar na casa da moeda, moedas com dados específicos que chamam a atenção dos colecionadores. Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, a quantidade normal dessas moedas, vou mostrar os valores dela em BC, Soberba, Flor de Cunha, tem uma moeda à prova aí, que vale um bom dinheiro, e o importante sobre essas moedas é saber identificar essas moedas raras, essas moedas que podem agregar valores, podem fazer diferença aí no final do mês, claro, quem tem uma moeda dessa moeda não se vende sozinha, se tem uma moeda dessa rara, aposta aí nas redes sociais, Mercado Livre, OLX, é o caminho mais fácil de você vender uma moeda, ou se tiver algum leilão, fica sempre de olho nas redes sociais, que às vezes tem leilões, aí de repente tem um próximo aí da capital, do seu estado, da sua cidade, e você pode ir lá, e em leilões essas moedas são, você consegue vender ela por valores bem bacanas, bem acima do normal. Moedas raras, moedas valiosas, não se vende em bancos, nem em lojas de nomes de março, tem que postar aí nas redes sociais, conforme eu já falei. Então vem cá que eu vou mostrar os valores, vou começar aqui pelo catálogo Vieira, vou mostrar no catálogo Vieira, 2024, vou mostrar aqui, já as emissões 2024. Antes queria mostrar para vocês, essas moedas na verdade são 5 moedas, tá? É porque essa moeda tem a ver com essa aqui, de uma que eu vou mostrar para vocês. Então foi moedas de 1 cruzado, 5 cruzado e 10 cruzados. A de 1 e 5 foi com a de 86, 87, 88. E essa de 10, vocês não encontram a de 86. Vocês vão encontrar só a de 87 e de 1988, porque em 1986 não teve a moeda de 10 cruzados, teve aqui a cédula de 10 cruzados. Deixa eu mostrar aqui, ó, teve a cédula aqui de 10 cruzados, aqui ó, 1986, tá? Teve a cédula aqui do Rui Barbosa de 10 cruzados, tá? Se quiser fazer parceria, a cédula com a moeda de 10 cruzados, eu apenas estou dando uma dica para vocês, a gente não sabe disso. Então, você pode botar a moeda de, a cédula de 86 junto com a moeda de 87 e 88. A gente teve a cédula de 87, 86 e 87, teve a moeda e a cédula em 87. Então, um casamento perfeito, você fazer uma biografia aí do Rui Barbosa, fazer uma cartela, né? Existem várias maneiras de você ganhar dinheiro aí com a Numismática. Apenas eu estou aqui para dar ideias, criar meios para você ganhar um dinheiro aí com a Numismática, tá? Eu estou sempre aí mordendo um dinheirinho com esses negócios aí de Numismática. Então, aqui, catálogo Vieira, aqui a tiragem dessas moedas de 87,131 milhões e 500 mil, de 88,608 milhões. Essa aqui está valendo entre 20 e 30 reais, uma flor de cunha. Eu botei aqui a MBC mais ou menos 3 reais, né? Essa aqui, entre 6 e 12, eu marquei aqui uma MBC por livro espontâneo da vontade, pelo que eu conheço de moeda, estou sempre nesse meio aí, girando. Em média, 50 centavos a 1 real, uma moedinha dessa aqui. Só que a de 87 teve a moeda à prova, vale entre 220 e 450 reais. E a de 88 ela teve o quê? Reverso horizontal, vale 60 reais uma MBC, 90 reais uma soberba, 120 uma flor de cunho. E teve reverso invertido, por isso que é importante você pegar lá as suas moedas no seu saco. Sei que muita gente tem um saco dessa moeda em casa, mas vai lá, não custa nada dar uma garimpada, bota um cafezinho lá, fresquinho, com uma torrada, ou um suquinho, se for num lugar muito quente, e vai lá, fazendo uma garimpada na moeda, de repente você encontra um reverso invertido, 100 reais em BC, 150 soberba. No bolo é difícil você encontrar flor de cunho, mas se tiver uma novinha, 200 pau. 200 pilas, 200 reais, ou 200 mangos, cada lugar no Brasil tem um linguajar diferente. Agora a gente vai para o quesito mais importante, onde essa moeda se liga nessa aqui. Se liga nessa aqui, vocês se ligam no vídeo aí, pessoal, que eu vou mostrar algo importante. Aí já vai ser na terceira edição, aqui, ó, do catálogo do Edil Gomes 2023, ainda não saiu em 2024. Calma, tem gente que vai falar assim, ah, mas esse catálogo é velho. Velho não, ele é o último, ainda não saiu em 2024, pessoal. Pera aí, pera aí. Nosso mestre lá, o Edil Gomes e a Lúcia Marbuena, estamos lá preparando o catálogo desse ano aí. Vamos, espera, enquanto não sai, vamos nesse aqui. Então, o que tem nessa moedinha com essa aqui, ó? Teve moeda de 10 cruzados que saiu no disco de 5 cruzados. Então, está aqui, ó, 10 cruzados que saiu no disco de 5 cruzados. Então, se você tiver uma moeda de 10 cruzados sem a borda, menorzinha, você compara. Se tiver uma, com todas as ativas menorzinha, é moeda rara, tá? Então, essas moedas, elas chegam a valer aí entre 400 e 2 mil reais. Não tem outra aqui ainda, ó, quer ver? Ó, essa aqui, essa aqui muito, procurarei por colecionadores. Mas, ela vazou o anverso no reverso e o reverso no anverso. Incrível, né? Isso aqui foi um negócio incrível. A palavra cruzada é escrita praticamente aqui também, ó. Ó, moeda incrível essa moeda aqui, com certeza. Moeda raríssima essa aqui, ó. Que linda. Então, se dá pra todo mundo ver, ó, se tiver uma moeda dessa aqui, ó, se levar num leilão, ela vira a estrela do leilão, essa moeda aqui, ó. Seria a estrela do leilão. Todo mundo vai ficar em volta de você aí, ó. Se você levar uma moedinha dessa num leilão. Então, moeda é assim, pessoal. Moeda valiosa é igual loteria. Loteria é muito, a gente joga, poucos ganham. Moedas raras, pra isso, é moeda rara. Por isso, ela vale mais do que as outras. Não é todas que são iguais. Se, de repente, tem um bolo de moeda aí que vale bem pouquinho. E tem, no meio desse bolo, você encontra uma ou duas que, de repente, valem um bom dinheiro ou uma que vale muito. Então, depende da sorte de cada um. Tem que ser sortuda. Ah, eu tenho muita sorte. Eu sou um homem de sorte, graças a Deus. De vez em quando, encontro as moedas. Mas é aquele negócio, a gente fica de olho. Tem que ficar de olho. Tem que acreditar, tem que perseverar. Você pega a moeda no troco de moedas do real. Não tem que repassar antes de chegar em casa e dar uma olhadinha com calma. De repente, você encontra uma moeda. De vez em quando vai na lotérica aí, ou num banco, pega um sachê aí. Não precisa ser moeda de um real, né? De cinco centavos. Pega um saquinho aí e compra de cinco centavos. Cinco reais, cem moedas. Chega em casa, abre lá, toma no cafezinho, vai olhando. De repente, você acha uma reversa horizontal, reversa invertida. Aí, flor de cunha, você guarda ela. Aí, a moeda flor de cunha vale muito, cara. E, mesmo que você não achar nenhuma moeda com defeito, pega umas três ou quatro. Flor de cunha guarda no cantinho. Daqui a cinco anos, começa a valer um bom dinheiro. Certo? Então, fica aí a dica. Obrigado a todos aí pela atenção. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Fui. 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 E aí